Pode deixar que o Livinho não machuca, cê quer uma água, pera aí Se eu sumo, ela some, nós dois se encontra Eu largado, chineleira, tragando a ponta Eu vagando sem a dama, um vagabundo Disse ama, tô de fone, finge de surdo Mas pra noite o açoite vai pra morena Pelo Insta fiz a lista, não dá problema De caranga no Ipiranga eu fiz a busca Me implorando, ela disse não me machuca Pode deixar que o Livinho não machuca Se quer uma água, pera aí, vou lá buscar Olha, eu não bebo, mas ali tem Absolut Apaga a luz que no escuro nós discute Pode deixar que o Livinho não machuca Se quer uma água, pera aí, vou lá buscar Olha, eu não bebo, mas ali tem Absolut Apaga a luz que no escuro nós discute Se eu sumo, ela some, nós dois se encontra Eu largado, chineleira, tragando a ponta Eu vagando sem a dama, um vagabundo Disse ama, tô de fone, finge de surdo Mas pra noite o açoite vai pra morena Pelo Insta fiz a lista, não dá problema De caranga no Ipiranga eu fiz a busca Me implorando, ela disse não me machuca Pode deixar que o Livinho não machuca Se quer uma água, pera aí, vou lá buscar Olha, eu não bebo, mas ali tem Absolut Apaga a luz que no escuro nós discute Pode deixar que o Livinho não machuca Se quer uma água, pera aí, vou lá buscar Olha, eu não bebo, mas ali tem Absolut Apaga a luz que no escuro nós discute Pode deixar que o Livinho não machuca Se quer uma água, pera aí, vou lá buscar Olha, eu não bebo, mas ali tem Absolut Apaga a luz que no escuro nós discute Pode deixar que o Livinho não machuca Se quer uma água, pera aí, vou lá buscar Olha, eu não bebo, mas ali tem Absolut Apaga a luz que no escuro nós discute Se eu sumo, ela some, nós dois se encontra Eu largado, chineleira, tragando a ponta Eu vagando